Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei é sobre a nova competição do Flakes Acredito né que todo mundo aqui conhece o Flakes Power e hoje ele anunciou a sua nova Corrida da Morte Olhem só o que a Epic Games colocou lá no Twitter A corrida mais desafiadora do Fortnite está de volta Coloque suas habilidades à prova aí na Flakes Death Run 2.0 e concorra a prêmios em dinheiro Se eu não estou enganado no total tem 5 mil dólares em prêmios né o que é muita muita coisa E para participar é só mandar um vídeo né completando o mapa dele aí pela hashtag Flakes Death Run 2 até o dia 21 de abril Então você tem uma semana para participar dessa nova competição e quem sabe né você consiga aí uma boa grana Afinal né o prêmio é muito muito interessante Então se você se considera né um ótimo player aí de Death Run né fique ligado nessa nova competição que vai durar até semana que vem E eu vou deixar o link né do vídeo dele que ele explicou tudo sobre essa competição aqui na descrição do vídeo caso você queira conferir mais detalhes ok E manos olhem só outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre futuras mudanças no mapa No vídeo de ontem eu comentei com vocês que esse quadro aqui que foi colocado lá naquela cabana de madeira no Mosque Churoso Mostra algumas futuras mudanças que vão acontecer né de fato aí dentro do mapa do Fortnite E uma dessas mudanças é a movimentação do Yacht O Yacht né atualmente se encontra acima de Xaminesha Muscantes Mas nesse mapa mostra o Yacht exatamente do lado direito de Xaminesha Muscantes né Ou seja pelo jeito ele vai se mover eu acredito que o Yacht vai se mover já na atualização dessa semana Mas por enquanto né nada confirmado E um detalhe muito interessante sobre a movimentação do Yacht é essa tela de carregamento aqui né que já tem no jogo Dá pra ver que essa tela mano mostra a parte da gruta e lá atrás né dá pra ver o Yacht E se a gente colocar exatamente nesse mesmo ângulo aí da gruta como eu tô mostrando aí na tela para vocês Não dá pra ver o Yacht lá no fundo né porque logicamente o Yacht se encontra lá no norte do mapa acima de Xaminesha Muscantes Então manos tudo indica que muito em breve mesmo como eu falei eu acredito que já nessa semana O Yacht vai começar a se mover ele vai ficar perto aí de Xaminesha Muscantes E vai se mover né por toda a costa leste do mapa até chegar perto da gruta como mostra nessa tela de carregamento Então já tem muitas pessoas comentando que o Yacht vai se mover bastante pelo mapa né até o final dessa temporada E também tem outra tela de carregamento que eu acho muito interessante mostrar para vocês Que é essa tela aqui manos que possivelmente mostra uma futura mudança na fazenda frenética Dá pra ver que ali atrás né mostra a fazenda frenética pegando fogo Então já tem o pessoal comentando teorias que no final dessa temporada vai ter um tipo de desastre natural no mapa Causando essas chamas em fazenda frenética o que faz sim um certo sentido E uma coisa que eu achei muito bacana foi essa teoria comentada lá no Twitter pelo Murilo Olhem só o que ele escreveu aqui pra mim Fala aí vagabos tudo certo? Tudo mano? Eu tenho uma teoria sobre qual irá ser o futuro do Fortnite Na sala dos Ted's naquela casinha lá no Bosque Choroso tem um mapa Que é esse mapa né que eu já mostrei para vocês Onde o Pântano Gloop está alagado Eu acho que isso tem relação ao mapa da temporada 3 desse capítulo Acho que o Pântano Gloop pode ser alagado durante ou depois do evento do Apocalipse dessa temporada Onde o dispositivo do Apocalipse criado pelo Midas irá puxar muita energia da ilha E deixar a hidrelétrica 16 sem funcionar direito Podendo fazer com que a barragem estoure e a lagna o Pântano Gloop Depois acho que a temporada 3 desse capítulo iria começar E durante ela iria haver um novo local do mapa gerado pelo dispositivo do Apocalipse E depois mais pra frente aconteceria um defeito em Chaminés Chamoscantes Ainda por causa da falta de energia no mapa e ela explodiria Igual havíamos teorizado na primeira temporada desse capítulo Daí o local próximo de Chaminés Chamoscantes Ia ficar todo contaminado Sendo tanto no solo, terra como no ar E isso alguma hora iria chegar na Fazenda Frenética Que é bem perto de Chaminés Chamoscantes E contaminá-la também Assim logo a plantação de lá iria morrer E não haveria mais como plantar nada lá O fazendeiro da fazenda que aparece nessa tela de cargamento Iria ficar revoltado pois as suas plantações não renderiam mais dinheiro E assim queimaria todo o local Só não sei se isso poderia começar na temporada 3 ou na temporada 4 desse capítulo Mas enfim, são apenas teorias Sinceramente algumas coisas que ele comentou aqui eu achei muito interessantes Principalmente com relação ao dispositivo do Apocalipse do Midas Porque todo mundo tá ligado que possivelmente no final dessa temporada Vai ter o evento ao vivo do Apocalipse E esse evento né, se acontecer quase certo Vai ser na agência que fica no centro do mapa Então ele comentou que quando acontecer esse evento Esse dispositivo do Midas vai consumir muita energia da ilha Causando sérios problemas Um dos problemas vai ser na hidrelétrica 16 Fazendo com que a barragem do local estoure né Causando alagamento no Pântano Gloop Que fica perto aí do local E outro problema lá em Chaminés Chamoscantes Causando vazamento da usina do cubo Que apareceu no trailer da primeira temporada desse capítulo Como dá pra ver aí na tela A única coisa que eu não concordo sobre a teoria dele É que ele comentou né Que o próprio fazendeiro vai colocar fogo na sua fazenda Já que a plantação né Vai estar contaminada aí pelo vazamento da usina do cubo Mas eu acho que o próprio vazamento Vai causar essas chamas na fazenda frenética Porque todo mundo sabe que a energia do cubo É muito tóxica tá ligado Então quem sabe né Em contato com a plantação Acabe pegando fogo também Assim né Fazendo com que a fazenda frenética pegue fogo Quem sabe no final dessa temporada Só que é claro né Se trata apenas de teorias Nada confirmado Mas eu achei bem interessante comentar sobre isso aqui nesse vídeo Então se você tem outra teoria sobre o futuro aí De mudança no mapa Fique à vontade Para deixar nos comentários também Eu quero saber todas as opiniões de vocês aí nos comentários Beleza? Mudando agora de assunto galera Eu quero falar sobre a extensão dessa temporada Eu já tinha comentado no canal Que possivelmente essa temporada Iria ser estendida em duas semanas Só que hoje foi confirmado pela própria Epic Games Que a temporada vai ser estendida em mais de um mês Exatamente Olhem só o que eles colocaram lá no site oficial da Epic Extensão do capítulo 2 temporada 2 do Fortnite Olá pessoal Vamos estender essa temporada do Fortnite Além da data final original né Que é o dia 30 de abril Pretendemos lançar o capítulo 2 temporada 3 No dia 4 de junho Até lá teremos muito conteúdo na temporada atual Temos várias atualizações do jogo a caminho Que implementarão novas jogabilidades Desafios Experiência bônus E mais algumas surpresinhas Então essa temporada vai durar um bom tempo ainda O que não é uma notícia muito boa Só que diferente da antiga temporada Dessa vez tem uma explicação Que é o coronavírus né Com certeza atrapalha demais aí os trabalhos da Epic Games Então eles estenderam essa temporada Até o dia 4 de junho Eu sei que muita gente né Ficou bem triste com essa notícia Mas por outro lado Quem tava muito afim de pegar as skins douradas na conta Agora vai ter mais tempo Vai ter um mês a mais Pra conseguir mais experiência né Quem sabe pegar essas skins douradas aí na conta Tá ligado? E eles comentaram que durante esse tempo Aqui né Da extensão Eles vão colocar no jogo né Novos desafios Experiência bônus Novas jogabilidades Então né Tomar que a Epic Games lance Algumas coisas bem legais Aí durante esse tempo No Fortnite De qualquer forma é claro Uma notícia bem importante Pra ser comentada aqui nesse vídeo E um detalhe muito importante Sobre a extensão dessa temporada É que agora é praticamente confirmado Que novamente vão ter desafios da prorrogação Que vai ser liberado novos estilos Para certas skins Aí do passe de batalha E aquela teoria que eu falei no canal né Recentemente Que a versão Deadpool do Banana Vai ser liberado na prorrogação Realmente isso pode acontecer de fato Porque tipo assim Aparece né O desenho aí do Banana Deadpool Na motinha do Deadpool Então né Tem um pessoal comentando Que esse estilo do Bananão Vai ser liberado na prorrogação Claro que não é confirmada Apenas uma teoria Mas seria muito legal mesmo Se essa versão do Bananão Fosse liberado de graça Pra todo mundo poder pegar Aí na conta né E aproveitando aqui agora Que eu falei sobre o Deadpool Eu percebi que tem muitas pessoas Comentando ultimamente Que a última semana Dos desafios Deadpool Foi na semana passada No caso A oitava semana Dessa temporada E isso não é verdade Tá De acordo com os leakers Vai ter também A nona semana Dos desafios Deadpool Que no caso Vai ser nessa sexta-feira Então se prepare Porque pelo jeito Nessa sexta-feira Dois novos desafios Na Deadpool Vão ser liberados novamente E vai ter também Uma nova recompensa gratuita Até o momento Essa recompensa Não foi vazada É possível que ela vai ser vazada Somente na atualização Dessa semana De qualquer forma né Fique ligado Se tiver outra novidade Sobre o desafio do Deadpool Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Ok E por fim Gurizada o último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre essa concept Postada lá no Reddit Pelo usuário chamado Ghostly Ele colocou aqui na imagem Uma ideia muito interessante De ser colocada no mapa Máquinas raras de aprimoramento Todo mundo sabe Que essas máquinas Estão no mapa Desde o início do capítulo 2 E você pode upar As suas armas A raridade delas Utilizando uma certa Quantidade de material Só que muitas vezes Você não está afim De gastar material Para upar a raridade Da sua arma Tá ligado Então essas máquinas Raras de aprimoramento Iam fazer isso Totalmente de graça Ou seja Você não ia gastar material Para upar as suas armas Sinceramente Eu achei uma ideia Muito interessante E pelos comentários O pessoal também Achou bem da hora Só que claro Não é apenas uma concept Então deixe embaixo Nos comentários Se você acha Que seria legal Ou não Essas máquinas raras Serem colocadas Aí espalhadas No mapa do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você achou interessante Ou não A teoria que eu falei No vídeo A respeito do iate Se movimentar Perto da gruta Quem sabe Já nas próximas semanas Sobre a fazenda frenética Pegar fogo No final dessa temporada Quem sabe Durante o evento Ao vivo do apocalipse Mas como eu falei Mas como eu falei Apenas uma teoria Nada confirmado Então deixe embaixo Nos comentários A sua opinião E teoria sobre isso Também A respeito do futuro Do mapa E do Fortnite E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para todos os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades E para todo mundo Ficar sabendo Que hoje foi confirmado Pela própria Epic Games Que essa temporada Foi estendida Até o dia 4 de junho Então a próxima temporada Infelizmente Só vai ser lançada No mês de junho Desse ano De qualquer forma Todo mundo acha importante Ficar sabendo Dessa novidade Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui